Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla. Esse vídeo é para me apresentar e apresentar para você que está vendo o ebook Subseuela Jogando na Jungle. Eu sou o Ukla, eu sou jungler desde a segunda temporada e coach profissional há alguns anos. Na temporada anterior eu peguei desafiante e por isso eu resolvi escrever esse tipo de conteúdo para ajudar outras pessoas que tinham interesse em melhorar no league, a subirem de elo e melhorarem não só na Jungle, mas em todas as posições. Eu acredito que esse livro é focado mais na Jungle, mas ele tem conteúdo para ajudar todo mundo que quer melhorar no league. Eu escrevi esse ebook ao longo de muitos meses e acho que saiu um material de muita qualidade. O livro se encontra completamente atualizado e nele você vai encontrar tópicos como qual jungler escolher, quando e como gankar, qual seu papel na teamfight, um pouco de teoria sobre composições, entre outros muitos assuntos que você pode dar uma olhada aqui embaixo na página. Adquirindo agora você leva também um guia do campeão a sua escolha, é um guia de rotas e builds e nele você vai achar uma das melhores builds para a meta atual, como gankar pelo hill e pela lane especificamente com esse campeão e alguns comentários gerais. Além disso, você leva também uma áudio aula, nela eu vou tratar os assuntos mais importantes para o jogador de League of Legends. Os tópicos são os 3 pontos mais importantes para você melhorar no law e começar a ganhar mais, como tomar as decisões corretas ao longo da partida e qual o melhor campeão para o seu estilo de jogo. E por último, você ganha um ticket de aula extra para utilizar quando contratar um treinamento comigo. Nessa aula extra a gente pode tratar dos seguintes tópicos, ver você jogando e analisar o que pode ser melhorado, tirar dúvidas pontuais, discutir sobre builds, runas e talentos. Se ainda, se você está na dúvida se adquire o livro ou não, dá uma lida nos comentários que tem aqui embaixo na página, é o testemunho do pessoal que comprou e tem a opinião sincera deles. Se você gosta do trabalho que eu faço aqui no blog e dos vídeos que eu faço no canal, você pode me apoiar adquirindo esse livro. Você clica no botão do PagSeguro presente no final da página e é só efetuar a sua compra. Qualquer dúvida que você tiver a respeito dele é só deixar aí nos comentários. Eu tenho certeza que você vai gostar do livro e dos bônus. É isso aí. Muito obrigado pela sua atenção.